Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Christopher pro canal Tabatec, se inscreva no canal aí pessoal, embaixo, dá uma ajudinha e clica no curtir, que isso aí já ajuda bastante nesse começo nosso aqui no YouTube. Bom pessoal, já fiz um vídeo falando sobre o Mi TV Stick, fazendo unboxing sobre ele, hoje eu vou estar mostrando como é que configura ele certinho, não tem muito erro, é bem básico mesmo, mas decidi fazer esse vídeo aqui no canal. Caso você não viu o unboxing, na descrição tem o vídeo do unboxing aí, tá bom pessoal? Vamos lá, como eu falei no vídeo do unboxing, não vem pilha, palito, mas já arrumei aqui duas, tá conectado aqui e vamos aos testes. Bom pessoal, essa parte que eu decidi não mostrar o instalando, mas está aqui ó, o aparelho meu está em um dos HDMI e esse cabo ele tem até aqui ó, e está conectado em um dos USB. Agora vamos para a próxima parte, agora vamos para a próxima parte, bom pessoal, conectei a TV agora no aparelhinho já na TV, vamos agora para configurações do aparelhinho junto à TV. Vamos lá, vamos lá, vou acessar o HDMI, aqui ela está, aqui é o HDMI 2, aqui já está pedindo para fazer um, uma sequência de botão deve passar para configurar, vamos lá, apertando dois botões juntos, solta, fez um barulhinho, conectou. Vamos para o idioma, português, Brasil, região, Brasil, configurar a TV rapidamente usando o smartphone Android, é possível transferir facilmente a rede Wi-Fi e a conta do Google do seu smartphone Android para a sua TV, vou pular, vamos fazer dessa forma, conectar aqui agora na minha Wi-Fi. No dia em só essa parte é a minha 100, então vou pular. Vamos fazer o login agora, vou pular, aceitar, praticamente, tem que aceitar tudo, sim, deixa eu tirar aqui essa, sim. Ali está pedindo localizações e também fornecimento de dados para futuras correções em algum erro que tenha o Android. Instalar arquivos adicionais, a Google Play Store tem milhares de apps para a sua TV, para começar a instalar os apps recomendados aqui, você pode instalar outros apps mais tarde no Google Play Store. Não, não vou instalar um desses não. Seu dispositivo Mi TV é a Expo, tem tecnologia Android TV, se não é de conhecer o recurso do dispositivo. Vamos lá, então. Appes do Google Play. A Google Play Store oferece apps perfeitos para você, assim assistam programas de TV, transmite esportes ao vivo, divirte-se com jogos e muitos mais. E lembrando, é possível você jogar pelo aparelho também, tem alguns jogos do Android que você joga por aqui também. Aí é só você também, você pode depois configurar um aparelho junto ao TV e jogar. Fale com o Google Assistente, depois da configuração, pressão do botão do microfone, controle remoto, para encontrar rapidamente o sucesso de bilheteria mais vicente, verificar o placar de um grande jogo ou controlar a sua TV. E aqui estão falando sobre o Google Assistente, né? Não sei se vai configurar agora. E também outra função dela, transmitir para a sua TV com o Google Chromecast. Integrado, você pode transmitir fotos, vídeos e músicas do seu smartphone diretamente para a TV. Isso aqui é a parte mais legal que eu acho. Está com um vídeo rodando ali no celular, está a maior galera do lugar. Só que o pessoal veja também o vídeo, fala e transmite. Tem, toda vez que você tem um aparelho que está próximo, alguma TV que esteja próximo do seu aparelho e tem como transmitir a tela, é só você clicar no íconezinho que é até mostrado nessa tela aqui. Fica no YouTube, no canto superior direito. Aí você seleciona o aparelho que você vai transmitir a tela. Eu mesmo, geralmente os corraços aqui em casa, tem uma outra televisão na garagem ali de casa. Eu vou lá e transmito a tela, coloco uma... Vamos supor, videoclipes lá. Porque a gente nem coloca mais música, a gente coloca os videoclipes lá tocando. Coloca uma playlist de vídeo no YouTube e deixa lá rodando. É bem legal também. E você também, além de você poder controlar tanto pelo aparelho, você também controla pelo seu celular. Temos condições da Xiaomi, logicamente. Tem que aceitar, né? Obrigado, né? Vamos lá. Instalando atualizações do Android neste momento. Apareceu a notificação ali. Olha lá, a Netflix já está disponível. Clicou, já foi. Não sou assinante no momento, então vou voltar. Vou sair daqui, né? Já saiu. Lembrando, pessoal, como eu disse lá, ele não é infravermelho. Ele é Bluetooth, o tudo que você faz aqui. Então, se eu clico aqui no Netflix, ele vai automaticamente. Mesmo não estando mirando na tela. Isso também é bem legal também. Você não tem que ficar assim, assim, mirando para a TV. Você faz para qualquer lado. E está tudo certo. Aí, o Prime Video também está aqui. É um streaming que também está dominando o Brasil. Hoje, no dia, no momento, é Netflix, Prime Video e HBO. É os três, top três mais falados no mundo. Sair do aplicativo. Opa, entrei de novo. E aí, Lazarento. Saiu. O YouTube está aqui. Google Play Moves. Aí, acionar mais apps. Aqui você pode adicionar. Seja jogos, seja Play Store ou YouTube Music. É... Bem interessante. Aqui, por eu ter entrado na Netflix, está sugerindo, né? Por eu ter entrado, não. Por ser um parceiro do Xiaomi. Aqui você consegue personalizar os canais, aqui embaixo. Eu vou dar um zoom, aqui. Para vocês verem. Personalizar os canais, se remove, adiciona. Para apps. Tem uma outra atualização aqui. Fazer atualização agora, não, né? Que é... Vamos ver apps aqui. Ixi, não. Não deu como, não. Opa, agora vai. Esse é um app instalado. Posso adicionar mais. Mas, está fazendo download aqui. E... Bom, pessoal. Como vocês viram, a configuração é bem básica, mesmo. Não tem muito erro, não. É... Não tem como errar, né? Na verdade. Vou tentar uma coisinha aqui. Aqui... Vou tentar testar o Google Assistente. Vamos ver agora o tempo de inicialização do aparelho. Deixa eu ver aqui. Ficou. Já foi. Já conectou rapidamente. É... Bem rápido mesmo. E é isso aí, pessoal. E agora eu usufrui. É... Mais pra frente, talvez eu... Não vou fazer mais vídeos dele explicando. Não. Acho que não tem muito o que explicar. Isso aqui vai fazer como qualquer aparelho box faz. Só com uma qualidade muito mais rápida. Por ser um aparelho Xiaomi. Devido a configurações dele. E... E é isso. Futuramente eu vou fazer o comparativo dele com o... O aparelhinho da Amazon. O Stick Lite. Tá bom, pessoal? Muito obrigado desde já. E é isso aí. É... Apoie a gente no início... Nossa... Apoie a gente no... No canal aí. Dá um curtir. Se inscreve no canal. A gente tá... Já comprei bastante produtos pra... Futuramente a gente tá falando aqui no... No canal. Então isso fortalece bem a gente nesse início. Porque o canal não tá monetizado. Então... Ajuda a gente aí, pessoal. Porque tem muito produto que eu comprei. E eu preciso de uma ajuda aí. Pra ter um retorno. Pra... Pra tornar viável eu falar sobre os produtos que... De tecnologia que estão lançando aí. Que o pessoal tem dúvida. Ok, pessoal? Desde já... Brigadão. Inscreve no canal aí, pessoal. Fui! Amém. Amém.